Já beijou alguém que tava com um hálito ruim assim na hora, você falou puxa vida, porque você é atriz... Já, já tive que fazer uma cena de cama com a pessoa que tava... Puta mala, não posso dizer... Não, não, aqui embaixo dos braços, a gente já tava, tinha muitas coisas mortas ali, é... Aí tem ser atriz, né Brota? Pior que às vezes a pessoa não sente, né, às vezes acontece muito disso, da pessoa não saber que ela tem... somos nós, né? A gente fica bem sentindo. É horrível isso, é horrível isso. Tem que ser atriz, né, meu irmão? Tem que ser atriz. E não dá pra falar, né, brother? Vai dizer o que, gente? Vai falar o que, meu irmão? Vocês acham que é fácil, gente? É isso aí que passa o ator e a atriz. Bota um desodorante aí, meu irmão, que o bagulho tá esquisito. Não, 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 e a parada é assim, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe se o cara acordou atrasado, foi pegar o desodorante, na hora que foi passar o desodorante, já acabou. E aí? Então ele chegou e tá nervoso, nervoso. Tomou um esporro do diretor na cena anterior, suou, suou, suou. Tem gente que sua muito, cara. E aí, gente? Aquela piscina, aquela pizza, né, assim, debaixo. Cara, aí eu já vi, gente... Aí posso falar, parada? Fala, parada. Quando eu vi isso, eu fiquei, tipo, você, já deve ter feito. O quê? Será? Quando você tá gravando uma externa, com aquele sol na cabeça, que você tem que fazer cena com camisa, eu já vi a galera botar o Mods ao contrário na axila. Já fez isso? Nunca. Nunca? Eu não sou de... Quando eu vi isso, eu fiquei chocada. Então, olha só, vou descrever pra você. Mas pode, não sei. Imagina você pegar a camisa, tá? Aí você pega o Mods, né, o absorvente, e aí você coloca a parte que adere na camisa. E a parte de algodão fica na axila. Pra não dar pizza. pra não dar pizzazinha de baixo. É, porque senão você tem que ficar trocando continuidade, cara. Mas isso é de cada um, né? Continuidade. Você, por exemplo, a cena vai ao ar em 30 segundos, você demorou 8 horas pra gravar. Que loucura, hein, brother? Eu achei aquilo genial. Uma vez eu vi aquilo, falei, gente, o que que é isso? É, isso eu já tinha visto. Demorei uns 3 segundos pra me localizar e entender o que aconteceu. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti